Mais um vídeo, hoje estou com um problema na porta de correio de casa Uma casa que eu comprei agora, esses dias E se eu chamasse uma pessoa aqui para vir consertar, com certeza ia ser muito caro Então eu botei mão na massa e vou tentar consertar O que acontece é quando o rolamento sai da porta de correio O rolamento que fica bem aqui Olha, bem aqui esse rolamento A porta, esse rolamento ali tem uma borracha Quando essa borracha que sai, racha, a porta fica de nivelada E não consegue fechar a porta Essa parte aqui que vem da outra porta, ela fica para baixo Então isso que aconteceu Então eu vou tentar trocar hoje e fazer a demonstração Eu já peguei, já tentei tirar, já consegui tirar a porta daqui O que você tem que fazer é fechar a porta normal, fecha ela Esse parafuso aqui dentro, tire esse parafuso aqui Tire mais esse parafuso Aí o outro parafuso não vai aparecer Traga a porta para essa parte aqui até no final A porta vai ficar aberta, vai aparecer o resto dos parafusos Esse aqui Quando você soltar os parafusos Essa parte que prende a porta de vidro, ela vai soltar Pode puxar Aqui, ela vai puxar Ela vai sair Então aqui fica fácil para tirar a porta agora O que acontece? A porta vai ficar solta É só tirar do trilho A porta que está bem aqui, o trilho Tira do trilho, deixa ela solta e puxa para cima Vai sair dali Puxa daqui e puxa para cima Então vamos fazer a troca do rolamento da porta de correio Vamos tirar agora aqui a peça que está com problema O rolamento está com problema É só desenroscar aqui Tira daqui, vê a posição que está Repare que ela danificou aqui mesmo Ela rachou Isso aqui da feita que vai Que vai Abrindo a porta, ela vai até soltar Aqui, olha Ela vai soltar Vamos fazer a troca agora Aqui a nova peça que eu comprei Por apenas R$3,50 Eu comprei essa peça Então é fácil Perceba que ele encaixa bem direito Então esse aqui eu vou fazer na outra parte ali Aqui, olha Eu vou fazer essa outra mesmo procedimento, tá? Para não ficar tão longo o vídeo Eu vou preparar tudo aqui nessa porta Daqui a pouco vamos colocar no local Bom pessoal, está aí a troca Já fiz Já coloquei também a porta Para você ter uma ideia Tome só cuidado Na hora de colocar esse Essa peça Porque Ele não pode ficar muito embaixo aqui Tem que deixar que ele fique A rodinha lá com a borracha Bem em cima mesmo Mais para cima que puder Eu tinha um pouco de trabalho aqui Para colocar ela Então Que fique um pouquinho só aqui A parte da roda Do rolamento Que chega um pouquinho aqui em cima, tá? Uma posição Então está aqui, olha Eu puxei isso aqui para frente Puxei isso aqui para frente Encaixei a porta, tá? E aí já estou fechando aqui Para ver se realmente ela está dando certo Então está aqui, olha O que está acontecendo É que quando ele ia encaixar aqui Ela riu por falta daquela borracha Que quebrou, tá? É que ainda falta fechar lá em cima E é por isso que ela não encaixou aqui Eu pegar porque eu estou gravando Então é isso pessoal Então o segredo é isso Vou resumir rapidinho aqui Porque filmando e fazendo serviço E gravando é meio complicado O primeiro passo é tirar Esses parafusos aqui de dentro Com a porta fechada Aqui, olha Os parafusos que estão aqui dentro Aqui, tá? Tira ela Depois que tirar esses dois parafusos Ou mais Abre a porta Que vai aparecer mais Um ou dois por aqui Com a porta aberta Tá? Aí da frente que sair Essa plantação aqui Que segura ela A porta É só puxar a riada Do trilho Tira do trilho um pouquinho Levanta um pouco Que vai riar Aí depois é só puxar um pouquinho Para cima Que ela vem a porta toda, tá? Então tá aí O nosso serviço concluído Um abraço Se inscreva no canal Que esse vídeo Eu posso ajudar muita gente aí Eu também não sabia Eu mesmo estou fazendo esse serviço E deu certo Obrigado Obrigado Obrigado